Francos seus olhos me fitam Forte sua fronte medita Fundo sua fibra me grita Fora de mim com a fraqueza Cá dentro é firmeza Pois quem acredita Faz a verdade Fluir mais bonita E entra Enfrenta Confia Até o fim Se desafia Se afia Em carne Enfrenta Fartos Seus lábios Me atritam Feto Meu corpo Lhe habita Ventre Floresta Afrodita Ventre Afrobronzes Faceira Febreu Brasileira Fuleira Infamita Fonte Fonte Aguardente Fogueira Infinita Me ama Me inflama Me toma Até o fim Fique Fique Esfri Esfri Me afaga Fadiga Se Fragil Seu passo Se agita Fracos Meus braços Levitam Férteis Dois Sambas Se imitam Foramos Ferve O verão Dentro o samba É um Vulcão Então Desita Faz a vontade Fugir Mas Aflita E pisa Desliza Improvisa E põe fé Sem Fantasia Essa Filha De Oxumaré Sabe Que o samba É a magia No pé E assim Maria José E assim é Samba Maria Com fé Samba Mania Mania Do pé Samba Pra Vila Isabel Samba Pra Padre Miguel Samba Maria Maria Genesa Maria Maria Genesa .